Resgatar o lugar da música popular brasileira no Carnaval de Ouro Preto. Esse foi o pontapé para a criação do Candongueiro, grupo musical que há 13 anos anima a folia na região. No repertório da banda, muito samba antigo e canções consagradas por grandes nomes da MPB, além de músicas de compositores locais. A repórter Kellen Barros foi bater um papo com o idealizador do grupo e com dois compositores que ajudam a fazer o Carnaval de muita gente animado. Confira na nossa entrevista especial de hoje. Marxinha, Frevo, Coco, Afoxé, Ciranda e Maracatu são alguns dos ritmos das 13 faixas que compõem o primeiro CD do grupo Candongueiro. Era Uma Vez Carnaval é o título do álbum, que traz canções de artistas locais escritas desde a década de 1960 até hoje. E para dar detalhes sobre o primeiro álbum do grupo, falar das composições e das novidades para esse ano, nós viemos conversar com o Chiquinho de Assis, idealizador, vocalista e instrumentalista do Candongueiro e também com os compositores Jorge Adílio Pena e Vicente Gomes. Olá pessoal, muito obrigada por receber a nossa equipe. Obrigado a vocês. Bom, eu começo pedindo para vocês contarem um pouco mais sobre esse primeiro álbum. Após 13 anos, o Candongueiro está lançando o primeiro CD. Isso foi uma demanda do público? Então, também, eu acho que é um disco de homenagens, sobretudo. O nome é uma provocação, Era Uma Vez Um Carnaval. Por quê? Porque a gente acreditava que era possível resgatar um pouco da história do Carnaval de Aro Preto. E não existe história sem as pessoas que fazem essa história. Então, o Candongueiro é um projeto que surgiu tentando trazer e dar legitimidade, dignificar a história dos compositores. Então, é muito importante estar aqui ao lado do Jorge, do Vicente, que representam os demais compositores, o Edmundo Guedes, o Vandico, a Dona Maria, que já é falecida, o Ladinho. Todos os compositores que a gente sempre homenageou. E eles já viraram boneco de Carnaval, já viraram catitões, já tiveram suas músicas cantadas nos largos de Aro Preto, nas praças, e agora eles estão registrados fonograficamente. Isso que é muito importante. E era uma demanda, assim, as pessoas queriam escutar em casa. É, e vamos falar, então, um pouco dessas parcerias com os artistas locais nesse primeiro CD. Como que veio essa ideia, essa integração? Então, o projeto surgiu daí, né? Acho que o professor da escola de farmácia, Vitor Godoy, e o Jorge Adir, tiveram um destaque fundamental nessa história toda, porque foram eles que nos apontaram o caminho de onde estavam as gavetas, onde estavam essas músicas. E uma grande gaveta era a graveta do Vandico. Com certeza. Jorge, acho que pode contar um pouco sobre isso, Vicente também. Até porque nessa década, eu ainda não era nascido, né? Eu vinha aprendendo com eles aí sobre a história do carnaval. É verdade. Eu me lembro que foi lá no GLTA, vocês ensaiando no carnaval, e comecei a apresentar algumas músicas de Vandico. Vandico eu conheço desde a década de 70, comecinho da década de 70, participando com ele de sambas enredos para a escola de samba, cantando com ele na praça, samba enredo. Principalmente da escola de samba Império do Mão Santana, né? E Edmundo Guedes, eu já ouvia falar desde, acho que 68, 69, quando ele participou de um programa do Flávio Cavalcante, no Cine Vila Rica, né? Cantando uma marchinha dele. Então, eu já conhecia esses compositores. Também, por ter organizado um tempo uma mostra de música de compositores de ouro preto, chamado Canta Ouro Preto, lá no Teatro Municipal, eu já tinha esse contato com outros compositores, Jacó, Toninho, e outros mais, Vicente, nem se fala, já de muito tempo também. Então, eu tenho essa memória desse, eu acho que já tem outros por aí, né, Chiquinho? E outros novos que estão surgindo, que precisam mostrar a cara, né? Mostrar suas músicas, porque tem muita coisa boa por aí. Sim, e uma dúvida de muita gente, de onde vem o nome candongueiro? Como surgiu o grupo? Então, acho que Ouro Preto é uma cidade, sem dúvida, de matriz africana, né? A gente é uma colonização portuguesa, mas que toda a riqueza arquitetônica, cultural, a gente tem graças à influência das diversas etnias africanas. A Leijadinha era filho de uma escrava, né? Chico Rei, está aí toda a história em torno dele. E a gente, sempre a gente de Ouro Preto, a gente que vive aqui e tal, cresceu muito com essa influência, mesmo que timidamente. O Vicente, por exemplo, teve durante anos um grupo, viola de folia, que trazia essa herança também das matrizes africanas, dos grupos de Congado, de Moçambique, de folias, etc. E onde que a gente tentou simbolizar isso? O candongueiro é um tambor do jongo. É um tambor que quando ele tocava, as pessoas escutavam o som e viam para a dança do jongo, para o rito do jongo. Há uma música do Ney Lopes que diz o seguinte, eu vou-me embora para Minas Gerais agora, vou pela estrada fora tocando o meu candongueiro. Eu sou de Angola, bisneto de quilombola. Não tive e não tenho escola, mas tenho o meu candongueiro. É um carioca falando isso, que vem para Minas Gerais tocando o candongueiro. E o candongueiro aqui passou a significar outras coisas, por exemplo, em Ouro Preto. O candongueiro era o fofoqueiro. Ah, fulano candongueiro, adora uma candonga. É uma candonga. Goste de uma candonga. Por quê? Porque é leva e traz. Em Angola, o táxi de lotação se chama candongueiro, porque leva e traz. Então a gente tentou dar esse nome para levar a música boa, trazer pessoas boas. Então é no sentido da fruição, da mensagem. Martinho da Vila, num depoimento que ele me fez sobre o candongueiro, ele disse, o candongueiro é aquele atabaque que batia, que mandava mensagem. Então a ideia é mandar mensagem através das músicas de Ouro Preto. Muito bacana. E eu indico que tem muitas composições que são com gado, né? É interessante também isso. Não só samba e marcha, né? Com gado também, né? E vamos saber um pouquinho mais da vida musical de vocês. Vicente, quando foi que começou a compor? Quando que veio essa ideia aí de compor para o CD do candongueiro? Bom, a minha casa foi a primeira escola de música de Ouro Preto. Minhas tias, minha mãe que dava aula e eu comecei a ir na música porque estudava e ia aprendendo, né? E não me lembro quando eu fiz as primeiras músicas porque eu toquei foi no Dia das Mães na escola estadual Dom Pedro II. Não lembro quando que foi. Música para criança. Então comecei por aí a trabalhar. Música desde pequeno toquei em igreja. Tinha um grupo de rock e tinha um grupo de samba de raiz, né? E como o Chiquinho falou o Guvió de Folia resgatando, né? O nosso folclore. E aí surgiu, né? Tem várias músicas de vários estilos. Samba Herredo. Samba Herredo que eu participei muito, né? Muito tempo da escola. Samba Herredo, né? E para encurtar em fim foi muito emocionante. saber, né? Desde o início eu estar junto com o pessoal do Candongueiro porque as primeiras gravações Chiquinho sabe e eu fiz as primeiras gravações que eu mexia com o vídeo e amava, sabe? As coisas boas a gente aprende e é bom a gente seguir. Trabalhei no teatro 38 anos e ouvi grandes grandes músicos, né? Então foi assim foi muito emocionante essa homenagem do Candongueiro para a gente porque, sabe? A ideia essa ideia excelente de resgatar as músicas de Ouro Preto que são muitas são muitos compositores muitos, né? Esse grupo que eu estou falando do samba Chiquinho resgatou uma música com um arranjo diferente ficou lindo né? Do meu amigo o Ladinho Geraldo Vitor fez um samba Chiquinho resgatou aquela música então é o seguinte a música de Ouro Pretano ela fica sumida ela fica sumida não toca em rádio não sabe? São muitos compositores e o Candongueiro veio para isso e a gente fica muito alegre agradecemos muito por isso Jorge, você foi professor universitário e ainda na academia entrou no mundo da música como surgiu o interesse pelas composições e essa parceria com o Candongueiro? É, aí só uma correção que ainda na academia foi antes da academia que eu já estava envolvido com a música aliás, eu acho que até dentro da academia mas aí como não como professor mas como aluno a gente teve um grupo de música chamado Grupo Ave inclusive um dos professores aposentados da universidade Paulo César Souza mora hoje em Passagem Mariana era também do grupo e a gente participava muito de festivais nessa década de 70 início de 80 tinha muitos festivais pelo interior de Minas então foi essa minha participação e ainda como estudante no Coral Ouro Preto eu cantei durante sete anos no Coral Ouro Preto mas eu não tenho nenhuma formação musical assim, teórica né é tudo muito de ouvido mesmo e também fico muito feliz desse resgate né de Chiquinho ter feito isso acho que é um trabalho fantástico e principalmente a diversidade que o disco mostra acho que isso é acho que isso que é fundamental mostrar a riqueza das músicas de Ouro Preto Chiquinho vocês já lançaram o CD em três cidades aqui em Minas incluindo Ouro Preto e ainda outros três shows agendados o Candongueiro já ultrapassa os limites da cidade vocês esperavam crescer tanto? então vou te contar que a gente bota fé no que a gente faz principalmente tendo esse repertório magnífico assim da nossa cidade eu sempre viajo muito às vezes trabalhando essa história de estar envolvido na pesquisa musical etc e aí eu chego na Bahia eu começo a defender Ouro Preto eu chego em Olinda eu defendo Ouro Preto porque a gente tem uma eu gosto de dizer que a gente é uma cidade cosmopolita a gente tem turistas do mundo inteiro e tem estudantes do Brasil inteiro então como que a gente não pode chegar em todas as cidades em todos os países a gente pode então a gente tem que consolidar esses produtos eu acho que a Orquestra do Preto é um grande produto da cidade que mostra aí a nossa riqueza cultural para o mundo e a gente queria fazer desses compositores junto ao projeto Candangueiro também uma possibilidade de mostrar olha a vertente da música popular que Ouro Preto tem é essa aqui foi muito difícil escolher 13 músicas o disco tem são 13 anos de projeto e 13 músicas parece uma música para cada ano mas não é bem assim são 13 faixas com 16 músicas porque a gente fez um popurri emendando algumas tem uma música do Vicente tem uma música do Jorge mas você acha que o Vicente tem uma música e o Jorge tem uma música eles tem dezenas de canções e a gente não conseguiria registrar todas então o disco ele mostra um pouco do que existe até como um incentivo para os artistas da cidade os novos músicos pesquisarem esses compositores levar as músicas deles também para o show ter coragem disso é possível a gente encarar um público mostrando música original não precisa ser maçante você vai tocar só música que ninguém conhece não você pode tocar um Gilberto Gil um Caetano e entre as duas você toca um Jorge Adigo toca um Vicente Gomes toca um Vandigo toca um Edmundo é possível e a gente acredita nisso e a recepção fora está sendo maravilhosa isso nos deixa mais felizes ainda você chegar em Diamantina chegar em Itabirito chegar em Barbacena e ver as pessoas cantando a música do Jorge Adigo do Vicente do Vandigo é um sonho realizado obrigado Chiquinho Jorge e Vicente por receberem a nossa equipe sucesso nesse primeiro álbum de vocês e nessa sexta-feira tem show de lançamento em Belo Horizonte o grupo vai se apresentar na rua Alagoas no número 1172 na Savasse a apresentação vai começar às 10 da noite e é de graça mais detalhes sobre esse show e outros é só entrar no site do grupo candongueiro.com.br e eu peço licença ao Vitor para encerrar daqui o jornal e claro a gente gostaria de ouvir um pouquinho de música hoje não mais se canta foram-se as cirandas e os carros na labela mas hoje não mais se vê o sorriso das meninas enfeitando as janelas hoje em serenatas a lua vou cantando pela rua esta ciranda que é sua com meu chapéu de palinha vou saltando em cada esquina essa saudade que é minha com meu chapéu de palinha vou saltando em cada esquina nesta saudade que é minha o ravinha na as 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 Tchau, tchau.